Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a polêmica participação da cantora Simaria Mendes na estreia da quinta temporada do programa Que História É Essa Por Chá, no canal GNT. Durante a participação ao vivo, Simaria Mendes contou uma situação em que sua mãe insistiu muito para que ela visitasse um benzedeiro, na Bahia, para curar um problema de estômago. A cantora, no entanto, relutou em fazer a visita, dizendo que seu setor era Deus e que não queria se envolver com aquele tipo de coisa. Apesar disso, a insistência da mãe fez com que ela finalmente visitasse o benzedeiro. Durante o programa, Simaria simulou a situação da visita, chegando a dar um soco em Fábio Porchá. A brincadeira causou constrangimento e Porchá comentou de forma bem-humorada que isso era um espancamento. Embora tenha sido uma tentativa de criar um momento descontraído, a atitude da cantora não foi bem recebida pelo público nas redes sociais, gerando críticas e reprovação. Muitos afirmaram que a atitude da cantora foi constrangedora e desnecessária. E você, o que achou dessa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, peço que se inscreva no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!